Música Esse evento foi organizado em parceria com a organização do João Roque e a universidade As baquetas foram espalhadas pelo campus, pela universidade E dicas foram coladas na segunda e na terça-feira aqui na praça de alimentação E os alunos fotografaram, filmaram e a missão deles é decifrar essas dicas e encontrar a baqueta E encontrou a baqueta, automaticamente há a troca pelo ingresso do João Roque Os alunos que participaram da organização, eles foram nos dando as dicas E aí nós fomos incrementando, mexendo e elas ficaram concentradas com uma única pessoa, que fui eu Então eu fiquei com essas dicas e depois redistribuí para que não houvesse nenhuma parcialidade Mas os alunos também assinaram um contrato de confidencialidade, né? Então nada podia sair daquele foco Camila, como é que foi que você achou a baqueta? Ai, foi meio que assim, na sorte Eu vi que tinha um pessoal ali na biblioteca Eu falei, ah, deve estar aqui, né? Comecei a dar uma olhada, de repente eu olhei e estava bem na plaquinha assim pendurada Então foi muita sorte Eu achei ótimo, porque é um lugar onde tem universitários que curtem tantas bandas e projetos culturais Eu achei sensacional e excelente para a faculdade, para os alunos também, a integração Trabalho em equipe e tudo mais Eu achei muito mais Eu achei muito mais